MC Hariel explica o que rolou ali entre ele e o churrasco, né? É que, enfim, acabou acontecendo ali deles se desentenderem e o Hariel explicou tudo da melhor maneira possível, beleza? E, cara, como eu falei anteriormente, calor do momento do jogo foi uma coisinha do jogo ali mesmo e os caras provavelmente já estão de boa já e é sobre isso, né? Futebol é isso. Eu vou mostrar pra vocês, mas antes deixa o like e outra. Já confere nosso podcast lá com o Menor K, que o link tá na descrição, certo? Pega a visão na explicação do Hariel, tá ligado? Ô, Luiz, Hariel tá aqui. Hariel, o que aconteceu? Saiu? Tá bem? Tem um show em Campinas. Tô atrasado. Ah, já tá certo. Daqui a pouco Campinas. Tá chegando, manda o recadão. Tô chegando, alô, Campinas. Vamos que vamos. É isso, valeu. Muito boa. Adorei isso. Achei que ele tava sentindo. E vou mostrar pra vocês aqui como é que foi o lance ali, enfim. É, mano, coisa de futebol, né, mano? Coisa de futebol, tem que sim ter o controle emocional ali, mas quando ferve o sangue, não tem o que fazer, tá ligado? Não tem o que fazer. Por mais que a pessoa seja a mais centrada possível, ferveu o sangue, sangue quente, esquece. Deixa eu ver o que aconteceu. Esse lance aí, ó. Ai, que é isso, velho? Mas foi possível, hein? Esse lance aí que gerou tudo, ó. E aí o churrasco foi lá e gritou na cara. Você é louco? Leitura labial. Olha lá. É o Messi. E tomou um chute por trás, hein? E o churrasco chegou a falar sobre esse bagulho também, mano. Vou botar pra vocês. Vim com o cara mais amado desse estádio do Canindé hoje. E aí, churrasco? O que é isso? O que tá acontecendo, irmão? Ah, mano, o que aconteceu ali com o Jari ali, sinceramente mesmo, ele não sabe do pique da RJ, tá ligado? Nós joga pela raça, nós é moleque de favela. Se ele é mexiquinha, se ele é de vidro, mano. Não tem nada a ver, eu. Tá ligado? Então, é isso, mano. Gritei mesmo no ouvido dele mesmo, vibração ali do jogo. E a torcida tava ganhando aí, mas é o que nós leva. Suave, acostumado com isso. Acostumado com isso já. A caminhada é mil graus, né, mano? No Rio de Janeiro, São Paulo foi lá e venceu. Hoje, Rio de Janeiro vem aqui, tá vencendo nesse primeiro tempo. Agora é manter o mesmo nível, voltar milhão pro segundo tempo? Manter o mesmo pique, voltar milhão pro segundo tempo. Vamos ver o que o treinador vai falar lá pro nós lá no vestiário. E é isso, mano. Manter o resultado, ou se der mais aí, e vamos voltar. Cabeleiro é um monstro, hein, moleque? Gostou? Rapidinho. O treinador está aqui. O que você vai falar lá pra eles? Só a curiosidade. O pique é esse mesmo. Eu acho que o que fez certinho é futebol, mano. Pegou a visão. O que o homem falar, tá falando. Aí, papo, você não sabe jogar futebol? Fica dentro de casa, o bagulho é futebol, mano. É isso aí. Tá certinho, mano. E é isso, estamos aqui com o homem mais amado, o Canindé. E também o treinador do time do Rio de Janeiro. Aquele pique, tropa, o que vocês acharam? Não esquece de passar no podcast aí que a gente lançou com o Menor K. Tá na tela. Tchau. Tchau.